Sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater junto com pais e responsáveis a situação do Centro Infantil Sargento Marisete Cardoso da Mata, em funcionamento na Academia da Polícia Militar de Minas Gerais. O presidente suspende os trabalhos por dois minutos para a chegada do deputado João Leite. Claro. Sobre a mesa, requerimentos 1062-2018, em turno 1 de autoria do deputado Douglas Mello. Em votação, requerimentos, os senhores deputados com a própria permanência com 50 aprovada. Faça a presença do trabalho o deputado João Leite, considerando o requerimento de autoria deste deputado. Requerimentos números 10.063 a 10.071, 10.116 e 10.149 de 2018, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se algum requerimento a ser apresentado nesta fase. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vassalência, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedido por evidência para que sejam executadas melhorias estruturais nas unidades da Polícia Militar e Civil que acompanham a região integrada de Segurança Pública do município de Uberaba, conforme noticiada a este parlamentar, imóvel que se cedia a Delegacia de Polícia, não possui infraestrutura mínima de atendimento aos servidores públicos. Outro requerimento, que seja realizada a visita da Comissão de Segurança Pública ao Batalhão Rondas Táticas Metropolitana no município de Belo Horizonte para entrega presencial de votos de congratulações aos policiais militares. Outro requerimento, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater as condições de trabalho dos oficiais de justiça, avaliadores de Minas Gerais, especialmente quanto à garantia de segurança e integridade física dos mesmos, que por inúmeras vezes exerce as suas funções em área de risco. Ademais, notável, que mencionados servidores públicos, apesar de possuir cargo horário a definida, cumprem jornadas de trabalho que excedem a seis a oito horas diária. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, de regimento mental, seja realizada a reunião desta comissão na sede do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitana para entrega... Isso aqui já foi lido, já... Duas copas aqui. Vê se é o mesmo. Ah, está aí o Beiras. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência, de regimento mental, seja realizada a visita desta comissão na sede do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitana para entrega presencial de votos e congratulações dos policiais militares que participaram da operação ocorrida no dia 15 do 2. Com a palavra pela ordem, deputado Isauro Calais. Sou companheiro de todos os 76 deputados, inclusive do sargento, que admiro muito a sua atuação, principalmente na defesa da sua classe. chamado para vir aqui para dar coro, eu imediatamente me dispus a vir aqui. Mas, em relação às audiências públicas, tem pedido de audiências aqui. O senhor decido, vossa excelência, espere chegar o membro da comissão para deliberar sobre a audiência pública. O restante e as visitas, obviamente. O presidente pela ordem. O deputado sargento Rodrigues tem a palavra pela ordem. O deputado Isauro Calais. Esperar os membros da comissão chegar, eu não tenho problema nenhum. Em que pese, alguns deles estão boicotando a comissão. Eu não tenho meias palavras aqui com esse assunto. Não é, não é, não é. Não é, não é. Mas, em relação... Quando fiz o convite à vossa excelência, eu coloquei muito bem, não havia nenhum tipo de requerimento que causasse qualquer das coisas. As visitas e as audiências, eu acho que deveria... Visita para entrega de moção de aplauso? Cadê? Acabei de ler uma aqui agora. Visita para entrega de moção de aplauso. O presidente suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. Senhor, não me deve ser isso aí. Vocês pegaram pesado demais. Não tem problema, não. Eu volto, não, eu volto para a CCJ. Pode ficar tranquilo. Terça-feira eu estou na CCJ de novo, não é? Se não anda... É bom que você é membro da CCJ, você já sabe o que eu vou fazer. Né, João? Eu e João. Esse aqui é o quê? Eu estou junto. O Língu já tinha visto esses requerimentos todos. E essa aqui? Olha, eu tinha. Sua? Ok. Aqui, ó. Pode avisar o voto. CCJ não anda mais. Não anda. Senta aqui um pouquinho, Catarina. Você não pode botar requerimentos... Você ser deputado, eu vou aqui. Catarina, senta aqui. O governo tucano, como o petista pode falar, nunca vetou a audiência pública. Vetava da convocação do secretário, vetava da CPI, isso aí vetava mesmo. Mas a audiência pública... Não, mas já não vou. Mas bem, Catarina. O governo já acabou, né? Você vai falar? O governo já acabou. Que bonitinho, parabéns. Que bonitinho. Isso é bom para você ver, gente. É bom para você ver, gente. É bom para você ver, né? É bom para você ver, gente. Obrigado. 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 Quando fui elaborar minha monografia do meu cor direito, na doutora Ana Clara Vitor da Paixão, que assim se manifestou, doutor Ailton, que os quartéis não são ilhas, são órgãos da administração direta como qualquer outro órgão público. Mas, infelizmente, os senhores feudais ainda não entenderam esse comando jurídico da Constituição Cidadã de 88. Aqui estão colocados direitos e garantias fundamentais de crianças, que aqui não são nem adolescentes, deputado João Leite, são crianças. Na verdade, são anjos que nós estamos aqui verdadeiramente defendendo. A creche infantil Sargento Marizete tem cerca de 23 anos e foi fundada em homenagem, foi colocada o nome em nome, a Sargento Marizete, que era uma das guerreiras que batalhou para que isso acontecesse. Essa creche, deputado João Leite, está localizada dentro das dependências da Academia da Polícia Militar, há 23 anos. E agora há pouco, cerca, se eu não estou equivocado, me parece que no meio do ano passado, assumiu o comando da Academia, deve ser mais ou menos esse o tempo, na metade do ano passado, assumiu o comando da Academia o coronel Robson Queiroz. E o coronel, de uma hora para outra, começou a exigir que a creche fosse despejada de lá. Como ele é o comandante da Academia, ele entendeu que lá na Academia ele poderia fazer o que bem entender e dar ordem para que a creche fosse despejada, doutor Ailton. Entendendo ele como administrador público, ele poderia tomar essa decisão. E a Polícia Militar, há muito tempo, vem adotando um procedimento esdrúxido, esquizofrênico, chamado RIP. Viu, Sargento Jetta? Não existe isso no mundo jurídico. Relatório de investigação preliminar, RIP, não existe no mundo jurídico. Não existe esse expediente. A PM é useira e vezeira de utilizar esse expediente. E ali ela costuma baixar uma espécie de uma sindicância prévia chamada RIP. E aí começam a ouvir as pessoas. Baixaram o RIP para certificar como é que estava a documentação da creche Sargento Marizete. Está aqui o Sargento Jetta, que é o vice-presidente, que pôde vir. E aí eles com toda dificuldade, passando um aperto financeiro enorme, o Sargento Jetta é um primeiro sargento com quase 30 anos de serviço, de uma ficha ilibada, uma conduta irretocável e que um coração gigantesco, tanto ele como a capitã Aline, resolveram abraçar a causa dessa creche. Não ganha um centavo a mais. Pelo contrário, doutor Ail, disponibiliza um dinheiro do próprio bolso para ajudar essa creche. É a parte da ação social como ser humano aqui na Terra que ele, a capitão Aline, vem fazendo em prol dessa creche. Não tem um centavo a mais. Todo o dinheiro que é arrecadado do pagamento das mensalidades é para pagar funcionários, professores, cuidadores, cuidadoras dessa creche. A creche não tem lucro. E a creche, quando eu consigo, é de 48 crianças, crianças, deixar claro, crianças. Essa creche que foi fundada com todo carinho. Muitos filhos de policiais e bombeiros militares, alguns filhos de servidores e serviços. Mas um carinho, deputado João Leite. Isso nos chamou a atenção e eu, inclusive, destinei emenda parlamentar, dinheiro público aplicado para o público, não é, doutor Ailton? Coisa mais bela do mundo, não é? Dinheiro público aplicado para o povo, para o cidadão, para as pessoas deste país que tanto precisa. Fizemos emenda parlamentar, deputado João Leite. Destinamos, eles acabaram reformando. Eles vieram arrumando as documentações até a chegada do dito cujo coronel, que eu gostaria tanto que estivesse aqui, que bradou para os quatro cantos da academia, porque o deputado Sargento Rodrigues não convida, pai, lá nessa audiência pública, foi convidado oficialmente. Depois, caso vocês queiram, eu vou despedir a cópia do ofício, que saiu aqui da mesa da Assembleia para o coronel, em tempo hábil, como foi convidado o doutor Ailton e a doutora Ana Carolina. Todos foram convidados oficialmente pela Assembleia. Ele chegou e falou assim, não, vou despejar. E logo nós pressentimos, tanto nós como os professores, mães, pais, direção, nós pressentimos que era uma coisa muito mais pessoal. Não era algo de um administrador, vou botar vocês para fora daqui, eu não quero vocês aqui. E aí começaram a atormentar, baixaram o tal do relatório de investigação preliminar, e o relatório, inclusive feito por outro coronel, permitiu, não foi um relatório assim que realmente pudesse achincalhar, não, inclusive permitiu, o sargento Jeter, doutor Ailton e a capitão Aline, tiveram que assumir, tiveram que ir nos órgãos federais, INSS, FGTS, por causa de encargos sociais, tiveram que abraçar uma dívida, que eles não sabem nem como vão pagar, para ver o funcionamento dessa creche, deputado João Leite, se eu não estou equivocado, me parece com uma dívida de 300 mil reais, 200 mil reais, e parcelaram essa dívida para obter a certidão negativa de Débora, tudo aquilo que estava no alcance, mas o coronel Queiroz, Robson Queiroz, ferrinho de dentista, queria botar eles na rua. Chegou no final do ano, depois de uma situação, de uma imposição dentro do quartel, nós tivemos recebidos no gabinete, falei assim, procura a defensoria pública, liguei, doutor Ailton nos atendeu prontamente, prontamente, falou, deputado, traz, pede eles para vir aqui, agora que nós vamos tratar. Doutor Ailton partiu para a ação judicial em nome dessas crianças, em nome das crianças, não é em nome de pais e profissionais, é das crianças, que é o maior direito que estava sendo violado aqui. E agora, doutor Ailton, nós deparamos com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ontem, que determinou, inclusive, a liberação de mães presas por tráfico, latrocínio, homicídio, grávidas ou com filhos, crianças e até adolescente, para cumprir a pena em casa. Criminosas. Mas por quê? Por causa das crianças. O que estava em jogo ali, eram as crianças. A decisão não foi para favorecer as mães, foram as crianças. E aqui nós, na administração pública, expulsando, doutor Ana Carolina, crianças, filhas de servidores públicos para fora, por ato administrativo, sem percorrer os ditames legais. Foi isso que o coronel fez. Mas, graças a Deus, a Defensoria, nós tivemos o apoio, o amparo da Defensoria Pública, na pessoa do doutor Ailton, que impetrou a ação. Então, tivemos uma ação negada em primeira instância, ele agravou e conseguimos que a decisão fosse favorável. Há, inclusive, uma determinação, doutor Ailton, o senhor viu o tanto que eles correram para não receber a notificação, doutor Ana Carolina. Uma ordem judicial do desembargador, aqui a cópia, não sei se o desembargador, deputado João Leite, foi muito firme na decisão, objetivo, não promover o fechamento e o despeso da creche centro infantil Sargento Marizete, e não criar obstáculo ao funcionamento e acesso das crianças tidas às dependentes do imóvel. Isso é ordem judicial, ordem judicial não se discute, cumpre, viu, gente? E aí não importa se é deputado, coronel, general, ministro, secretário, ordem judicial não discute, cumpre. Ex-presidentes condenados, senão a gente não tinha. Então a lei é para todos. Então o desembargador Moacir Lobato, a quem nós vamos, inclusive, apresentar um requerimento de moção de aplauso, não é? Não só a ele, não só a ele, mas também ao nosso defensor público aqui, porque é digno de merecer o reconhecimento. Infelizmente, deparamos com essa situação. E por que, doutor Ailton? Por que nós chamamos essa audiência pública? Para mostrar para o comando da academia, da polícia militar, que a comissão está atenta, que a defensoria pública está atenta, que a comissão da OAB está atenta, e que nós não vamos deixar que essa atrocidade seja cometida. Quem sabe venha um momento de lucidez, um momento de lucidez, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, e falar, olha, se nós estamos mandando as mães embora por causa das crianças, seja grávida ou com filho pequeno, como é que nós não vamos amparar uma creche com filho de trabalhadores, da própria academia, do clube dos oficiais, policiais e bombeiros militares, estão instaurados aí na creche. Há o repio da lei? Não. Os documentos foram todos arrumados, estão todos legalizados, e o doutor Ana Carolina, não tem mais desculpa nenhuma, mas até hoje estão resistindo. Eles não voltaram ainda, eu perguntei que é o sargento Jeter. O prazo era hoje, mas que for faltando alguma coisa. Estão embarrigando, e eu já sei por que estão embarrigando. Eu não nasci ontem, doutor Ailton. Já estou aqui há 19 anos de mandatos, são 15 na Polícia Militar e 19 anos de mandatos. Estão tentando reverter a ordem lá no tribunal. Não tenho dúvida disso. Estão tentando reverter a ordem. Então eu queria fazer essa manifestação inicial, porque entendo que nós não podemos baixar a guarda. Talvez, Jeter, você não tenha tido a oportunidade, nós que somos operadores do direito, normalmente a maioria já tiveram a oportunidade de ler a obra de Rodolfo Woyerich. Não sei se o doutor Ailton já teve a oportunidade, A Luta pelo Direito, doutor Ana Carolina. É um livro que me inspirou muito. O direito, nós que somos advogados, que somos militantes do exercício do direito, o direito, ele é uma luta constante, permanente para que ele seja, de fato, efetivado, exercido. Então, Jeter, foi brilhante na sua obra. Todos os direitos da humanidade foram conquistados através da luta. Todo e qualquer direito, seja o direito do indivíduo, de uma classe ou de um povo, só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. São as palavras, não deste deputado, mas de Rodolfo Woyerich na sua obra. E é isso que nós estamos fazendo. Vocês buscando o direito de vocês. E nós tentando aqui, doutor Ailton, fazer com que sejamos instrumentos do exercício, doutor Ana Carolina, deste direito. E, obviamente, com base na audiência pública, nós vamos encaminhar as notas, está aqui gráficos, já adianto, para os membros da Câmara, para o desembargador relator, fazendo um apelo para que eles possam, inclusive, se possível, nós vamos mandar também fotos, áudio, vídeo, tudo, para que o Tribunal de Justiça conheça um pouco mais da atrocidade que estava sendo cometida, para que eles não possam deixar de olhar isso com o devido carinho. A creche da Agenda Marisete é uma conquista. Detalhe, viu, doutor Ailton, os policiais e bombeiros militares não recebem auxílio creche. Eles estão pagando. Eles pagam, não recebem. Quase todos os servidores possuem auxílio creche, eles não recebem. Então, é essa a situação. Dago, deputado João Leite, se deseja fazer uso da palavra, nesse momento. Eu queria, na verdade, ouvir as pessoas, dar as boas-vindas, as mães, as crianças, os pais, as famílias, os dirigentes da creche. O deputado Sargento Rodrigues tem compartilhado conosco, já há muito tempo, essa preocupação, e se tornou a preocupação da Comissão de Segurança Pública. Eu, especialmente, como filho de policial, senti mais ainda a grande oportunidade que a criança tem de ser educada, é retirada por um comandante, por alguém que deveria zelar para o bem dos policiais, dos servidores públicos, do Estado de Minas Gerais. Nós todos sentimos muito isso. Queria parabenizar a Defensoria Pública, através do Dr. Aildo, que faz um trabalho digno de nota mesmo ao reconhecer a total prioridade da criança, da família. Nós estamos vivendo um tempo que essas coisas mais importantes estão perdendo valor. Quando um comandante da Polícia Militar desvaloriza a criança, desvaloriza a família, desvaloriza os pais que querem educação para os seus filhos, especialmente nessa idade que é fundamental para a aprendizagem, nós vemos que esse mundo está virado de cabeça para baixo mesmo. Nós estamos no tempo que não existe verdade absoluta mais. Tem uma verdade subjetiva aí. Para a gente, era absoluta a verdade que a família é fundamental. Para a gente, era verdade absoluta que criança tinha que ter atenção total das autoridades, da família. O que nós vemos hoje? Abandono total disso. Nós temos que lutar. Eu queria agradecer, parabenizar a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais essa atuação tão importante. Doutor Ailton, parabéns. Estamos muito agradecidos e pela resposta rápida que o senhor deu. Essa questão que não pode esperar. Criança não espera. Tem gente que fala assim, ah, no futuro, não, se não atendeu agora, não tem futuro, não. É agora. Se não for agora, acabou. A coisa que mais me impressiona é ir às vezes lá no centro de internação de adolescente, em conflito com a lei, e ver aqueles jovens que não tiveram a oportunidade. Foi retirada deles a oportunidade. e eles ingressaram no mundo do crime. Menino com 16 anos, já com não sei quantos homicídios, sem nenhum respeito a nada. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E agora nós chegamos no final das contas. Um coronel despejar a criança, despejar a família, da educação. imagina o momento em que o Brasil inteiro está pedindo colégios militares. As pessoas estão pedindo colégios militares, as notas são boas e tal. Nós temos uma escola militar, uma creche, toda cuidada, nós fechamos a creche? Ninguém pode. Eu estou abismado, gente. Não podemos parar de lutar, não. Parabéns pelo esforço das famílias, do comando da creche, é isso mesmo. Nós não podemos abaixar, não. Temos que lutar contra essas pessoas e conseguimos um grande apoio da defensoria. O AB está aqui, tem uma grande força também. E a Assembleia Legislativa é a liderança do deputado Sargento Rodrigues, uma liderança em contexto. Ele incomoda barbaridade, apanha muito. Mas bate também, viu? Bate colocado. Como goleiro, batida colocada, que eu não gostava, era rasteirinha no cantinho. O deputado Sargento Rodrigues bate rasteirinha no cantinho e dói neles. Mas tem que doer mesmo, não é? Um comandante tem a coragem de despejar a criança, tinha que estar aqui para responder. Agradecemos o deputado João Leite. Deputado João Leite, o doutor Ail está nos alertando aqui. Quem sabe, a nossa Excelência possa fazer contato com o advogado lá da GE, para que ele facilite as coisas lá para nós. o Excelência lembra de quem eu estou falando, o doutor Onofre. Quem sabe o doutor Onofre pode ser útil para orientar, orientar a CEPLAG a cumprir o mais rápido possível, porque é uma vergonha. Nós vamos começar com a nossa avó, né? Vamos começar com a avó, Madalena Fernandes da Silva, avó. Vamos aqui destinar pelo menos uns cinco minutinhos para quem está aí nessa mesa, para poder falar sobre o assunto. Madalena Fernandes da Silva, avó de aluno. A senhora tem a palavra, a senhora fala o que é essa creche para a senhora, o que ela significa e o que o comando. Tem um microfone aí, a senhora puxa o microfone. Ajuda ela aí. Significa tudo para mim, porque a minha neta, a minha neta, ela estava em uma outra escolinha lá perto de casa, foi abusada na escolinha. E aí eu corri atrás de quem me veio na cabeça, que era o deputado Sargento Rodrigues, que é o único que me vale nessas horas, toda a vida. O meu marido trabalhou na Primeiro Batalhão 35 anos, reformou lá. Então, a Valdênia me encaminhou para a escolinha Sargento Maisete, aí cheguei lá. Foi uma maravilha. A menina toda teve que fazer acompanhamento médico e tudo, mas chegou lá, eles aceitaram com o maior carinho a capitaline, o Jetta, o Sargento Jetta. Então, eu pensei, agora sim, agora a minha neta vai estar segura. Está lá no quartel, ninguém vai abusar. Vem esse coronel, despeja, joga todo mundo para a rua. Eu falei, o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Aí eu estou na luta com eles. Se Deus quiser, e vocês, abaixo de Deus, vocês, nós vamos ganhar essa batalha, se Deus quiser. E é isso que eu tenho para falar e agradecer muito o Sargento Rodrigues, o deputado Sargento Rodrigues. Tenho que agradecer demais e eu rezo muito para ele, peço muito a Deus. É ele que me vale sempre. é isso que eu tenho para falar. Obrigado, senhora Madalena. Vamos passar a palavra a Maísa Ramos, professora do Centro Infantil, Sargento Marisete. A senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou funcionária do Centro Infantil há 12 anos e nós estamos aqui nessa luta porque eu acredito que a criança não é menos importante que um universitário. A educação infantil se estende muito mais do que estarmos ali para trocar fralda, estarmos ali para arrumar, para pentear o cabelo. E eu escolhi essa área, eu estou dentro da educação infantil porque a gente pode trabalhar ali com a construção, a construção de uma criança, com a verdade, com a grandeza e, principalmente, com a inocência. E, de repente, a gente se vê diante de uma situação onde nada disso está valendo. Mas, como a gente trabalha em todas as escolas, uma do nosso carro-chefe é que as crianças aprendam a respeitar o próximo, que as crianças respeitem os mais velhos, que as crianças respeitem o coleguinha. Então, assim, com todo o respeito, a nossa preocupação é em estar buscando o respeito, mas o respeito pelo ser humano. Porque a própria lei diz, toda criança tem direito à saúde, à educação. E estamos aqui lutando pela educação, estamos aqui lutando pelo centro infantil. E Deus há de nos abençoar que vamos conseguir. Obrigado, senhora Maísa. Isso, é que eu estava aqui com a ordem, eu não estava sabendo. Graziella, Cristina, Diniz, Gomes, Reis, Peixoto, mãe de aluno. A senhora tem a palavra. Boa tarde, eu sou mãe, acompanho a trajetória já durante há quatro anos na escolinha. Minha filha já está quase saindo de lá, já tem uma outra que está lá. Então, nesses últimos anos, a gente viu o esforço, os dois últimos anos, os esforços empreendidos para tornar o que era muito bom ainda melhor. Aí a gente se depara, o ano passado, com uma situação tão horrenda dessa, porque a gente trabalhou para reformar de acordo com as legislações aplicáveis da Secretaria da Educação, Corpo de Bombeiro, Alvará Sanitar, tinham coisas que estavam não adequadas. Então, houve um esforço tremendo para ajustar a situação ficar ainda melhor do que já era. A gente vê que, assim, os serviços prestados lá excedem a maioria do que a gente vê. Então, tem alguns momentos que a gente vê, assim, um amparo aos próprios militares. Operação Natalina, Operação Copa, não fecha férias, não tem recesso. Então, faça um cuidado especial até mesmo para a própria corporação. Então, o ano passado, frente a isso, era algo que a gente já estava trabalhando, essa regularização tributária. a gente desprendeu ainda mais esforço. Quando esforço, a gente desprende esforço pessoal, gratuito, sem remuneração, esforço financeiro, porque realmente tinha um passivo muito grande a ser coisa. Então, a gente viu, durante esses dois últimos anos, foram em torno de R$ 100 mil de tributos sanados e R$ 200 mil ainda parcelados. a gente gastou em torno de R$ 85 mil para a reforma. A escola está linda, está toda impecável, toda decorada, vaso sanitário infantil, banheiro separado, cozinha equipada, tudo muito lindo. E se depara com uma situação dessa. Então, assim, é um pouco de frustração, porque é algo que funciona há 23 anos. Então, a gente não espera que da noite para o dia vai acontecer um despejo. Então, hoje está funcionando, na sexta-feira está funcionando, na segunda-feira você se vira com seu filho para lá. Entendeu? Então, a gente viu um descaso muito grande da situação. Então, a gente falou o seguinte, dá tempo, já que é para ser, dá tempo para a gente organizar, para arrumar um lugar, para correr atrás de verba, porque não tem como a gente da noite para o dia fazer isso. E sendo que os nossos esforços o tempo inteiro foi para regularizar. Então, pedia isso, está aqui, pedia aqui. Teve até a situação que a gente tinha a documentação necessária pelo tal decreto que rege a permissão de uso, que era o documento que a gente precisava. E aí tem o entendimento jurídico que precisaria de mais documentação. Aí a gente foi atrás da documentação que precisava mais. Então, é tudo sem esforço. Então, a gente seguiu no direcionamento que eles estavam pedindo. Então, todo momento a gente falou assim, você quer? Então, a gente providencia. Precisa? A gente providencia. Então, assim, e, num momento, a gente percebeu que não era o que faltava, era uma vontade que, independente disso, ia ter sempre um motivo para, um impeditivo para tal situação. Então, assim, o que a gente pede é que realmente seja verificado dentro do, ao rigor da lei. a gente não quer nada que não seja lei, mas que visualize essas crianças e tenha complacência, porque elas são futuro nosso. Lá mesmo, a gente já tem casos que a gente não conseguiu trazer tudo, movimentar tudo, de militares que estudaram lá, hoje já cursaram academia, já são militares, ou seja, estudaram lá há 20 anos atrás. Então, assim, é muito lindo. sério mesmo? Tem. Militares que passaram pela creche? Passaram pela creche. É, Jeter? É, está vendo aí, dona Carolina? Está vendo? O coronel querendo botar o povo na rua. Querendo não, botou na rua, né? Agora nós estamos trabalhando para reverter. Meire Vieira da Silva, mãe de aluna. A senhora tem a palavra, fique à vontade. Bom, falando da creche, eu não tenho nem muitas palavras, tenho todas as palavras, né? Puxa mais, próximo microfone. Aí. Porque foi um lugar que acolheu, caseu, minha filha, né? Em um momento muito de... Um momento muito difícil na minha vida. Isso foi no início de 2016. E hoje seria o último ano, o último ano da minha filha lá. Eu não sei o que eu iria fazer. Então, nós estamos aqui lutando para ver o sistema. Então, nós fomos até o comando. Eu puse ele, falei com ele o que tinha acontecido. ele virou para mim, não será a primeira, não será a última e sinto muito de estar na sua pele. Então, isso me doeu muito, porque eu fui violentada duas vezes. Eu se tive violentada duas vezes. No momento que ele me falou aquilo, eu engoli seco. Estava de frente com uma autoridade. então, assim, eu vou falar, eu queria que ele estivesse aqui, falar com ele. Sou que tequenente, coronel, não queria, realmente, não queria que você estivesse na minha pele, porque eu não sei se você teria a mesma sabedoria e a mesma direção que Deus me deu. Porque hoje, quem poderia estar atrás das grades seria eu. Graças a Deus, eu escolhi, gente, eu escolhi estar com a minha filha. E hoje, eu estou aqui batalhando para ela e para meus sobrinhos, tem mais dois sobrinhos. Me dói muito de estar falando isso. Eu agradeço muito o Jete e a Aline, foi o... Eles me acolheram. Acolheram minha filha, eu tenho todo o livre acesso à escolinha. Hoje, minha filha faz terapia. Eu vou falar que ela não recorda, ela recorda. Dá um relógio. naquele momento, seu deputado, eu me senti no chão que ele me falou. Eu não precisava falar aquilo comigo. Eu acho que tudo vai das palavras. Eu acho que tudo vai das palavras. Não, eu não quero, não queria que acontecesse com ninguém que está aqui dentro desse local. Porque a dor que eu carrego aqui, eu acho que jamais vai ser apagada. Minha filha vai levar isso para o resto da vida. Ela teve que tomar coquetel. agora ele fala simplesmente, vou atirar de lá. Eu preciso ver os olhinhos deles, eu levando os três, eles machando. É o olhinho dela, brilha, mamãe, eu vou ser polícia, eu vou ser bombeiro. E aí? O que é que me diz? Poxa, mamãe, ela falou, um comandante colocando a gente para fora? O que é que eu explico para minha filha? O que é que eu falo com ela? Desculpa, mentira, gente. Obrigado. A presidência indaga se mais alguma outra mãe deseja fazer uso da palavra? Uma funcionária? Mas alguém que está aí do lado de fora, se desejar fazer uso da palavra, pode entrar aqui, sem problema nenhum. Às vezes, dizer algo que não foi dito, às vezes, completar, se quiser, podem ficar à vontade. Microfone, pode. Só o nome, de novo, porque as nossas taquigrafos estão identificando. É, Graziella. Graziella. Eu queria explorar um pouquinho, que eu falei um pouco do benefício que tem para a corporação, mas também esse caráter assistencialista. Se você pegar a situação da MEI, a gente vai ter outros casos assistencialistas. Então, hoje, a gente tem uma mensalidade, mas não é todo mundo que paga. Conforme a possibilidade, conforme o caso, é avaliado e, conforme a indicação dos militares, é claro, seguindo o estatuto, mas a gente tem um caráter assistencialista muito grande. Não é um caso. São vários casos que a gente poderia relatar aqui dessa situação. Presidente, se indaga o sargento Geta Fernandes Souza, se deseja fazer uso da palavra. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado por este apoio. Agradeço a todos, a Defensoria Pública, a senhora da UAB que está aqui acompanhando, o deputado Sargento Rodrigues. A carga emocional, o desgaste é muito grande. Era desnecessário a MEI passar por isso. mas a escola, como já foi dito, foi ter 23 anos cuidando de filhos de militares, de filhos de parentes de militares e de filhos indicados por militares, que é o que o estatuto da escola que está no estatuto. A presidência e a vice-presidência e alguns cargos têm que ser ocupados por militares. Não faz jus de nenhum benefício. Foi uma grande luta. Nós, nossa diretoria, quando assumimos em 2015, identificamos algumas falhas que vinham acontecendo e decidimos profissionalizar a assistência à creche, que não era profissional. Vigilância sanitária não tinha. Permissão de uso também não tinha. Permissão de alvará de funcionamento não tinha. E nós buscamos o comando. Então, o comando que entrou, usou esse argumento, eu quero acreditar que ele foi mal assessorado, viu, deputado? Eu quero acreditar nisso. Muito mal assessorado. Então, diante disso, ao invés de nos apoiar, a decisão foi retirar. Mas, o que nós ficamos mais indignados foi, ao invés de chegar para a gente e falar assim, eu não quero essa creche aqui, foi dito o seguinte, regularize essa situação para ela ficar aqui. Foi onde o deputado falou, que nós corremos atrás, a mãe falou, nós regularizamos, corremos, foi um esforço muito grande, foi muito grande. Para chegar com a documentação toda pronta e falar de novo, ah, vocês conseguiram, mas eu não quero a creche aqui. É isso que fica chato, que a gente fica triste com essa situação. Então, eu quero esclarecer mais uma vez a todos os pais e funcionários, que todos sabem da situação, porque é uma associação de pais militares sem fins lucrativos, então todos têm ciência da situação que se encontra a creche. Todas as decisões nós informamos, então, essa presidência, a diretoria, não fez nada escondido, não fez nada obscuro. Inclusive, a Graziella, ela é mãe, a Meire é mãe, a Maizena, Ramos, funcionária, temos aqui a Neuza, funcionária, vários pais e funcionários estão todos aqui, todos sabem da situação. Gente, nós estamos correndo, a situação está essa e essa. Pessoal, nós conseguimos o alvará sanitário, pessoal, nós conseguimos, porque falaram para a gente que a gente não ia conseguir alvará sanitário, que a gente não ia conseguir utilidade pública, municipal nem estadual, falaram que a gente não ia conseguir o convênio com o Prodau lá no SEAS, e nós conseguimos isso tudo. E os outros comandantes que passaram pela academia, homens honrados, o estatuto lá, a ata de criação, coronel Genedemus Micalio Cruz, homens honrados. Então, quer dizer que eles estavam equivocados? E precisava ter feito isso, falar dessas coisas com a mãe que já veio sofrendo? Desculpa, foi só um esclarecimento, mais uma vez, que todos, aí fica notório, para a nota taquigráfica, que fique notório, fique claro isso. Todos sabiam e todos acompanharam essa peregrinação. Nós conseguimos um esforço comunal, e nós conseguimos e vencemos. Com Deus ao nosso lado, Deus ao nosso lado, sem Ele, nós não conseguimos nada. e com os anjos, que eu chamo de anjos da guarda, que Ele colocou no nosso caminho. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado. Sargento Zeta, é só para ficar registrado em notas taquigráficas, como está a documentação hoje da creche infantil Sargento Marisete? Em dia. Todo em dia? Todo em dia. Nós temos, no dia 2 de janeiro de 2018, eu fiquei das 14h40 até as 15h45 na sala da procuradora do Estado da República. Ela fez, ela pessoalmente, porque nós pagamos na quinta-feira, na última quinta-feira do ano, e como nós teríamos que apresentar essa documentação para o comando no dia 2, eu pedi para ela, senhora, pelo amor de Deus, aqui está aqui a autenticação do banco, que é a única coisa que falta. Expliquei para ela a história, ela sentou e fez, ela, a procuradora que fez, está aqui. às 16h50min, nós protocolamos toda a documentação na secretaria do Centro de Administração e Ensino da Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, hoje a creche tem uma documentação toda regularizada? Toda regularizada. Há quanto tempo a creche existe lá dentro da academia? 23 anos, completou agora em janeiro. Dia 5 de janeiro. 23 anos. 23 anos. Ela foi criada no dia 5. Quantas crianças tem hoje? Hoje, por causa desse infortúnio, contratempo, nós caímos para 20 crianças. Por causa do despejo? É, por causa do despejo, porque os pais, é o que a Grazié falou, nós temos, nós praticamos um serviço atípico das outras creches. Isso o sindicato sabe, porque nós já reunimos com o sindicato. Por se tratar de crianças de pais militares, nós precisamos trabalhar no carnaval, precisamos trabalhar de 7 às 19. As professoras trabalham de 7 às 19? Não, as professoras cumprem turnos de 7 às 13 e de 13 às 19 horas. Outra coisa é que a gente esquece, a segurança que tem de um policial militar, eu falo que meu sonho de consumo é que se todas as regiões tivessem uma creche onde todos os batalhões estivessem, porque o policial que vai combater o crime lá, o outro cidadão que não gosta do polícia, ele pode cercar o pai lá na escola e fazer um mal para ele. Então, o pai tem toda, o pai militar, o pai de parente militar e os outros pais, eles têm a segurança que os filhos estão sendo bem, porque ninguém ninguém é doido de fazer um atentado dentro de um quartel. Aí, pensar por aí. Então, seria isso. Então, funciona com esse horário atípico, por causa das nossas escalas. Então, o que eu tenho recebido de telefone, GTI, agora como é que faz? Não está aqui? Não está, nós vamos tentar voltar. Bom, situação final, última pergunta. o comando da academia foi devidamente notificado da decisão judicial? Ele foi notificado devidamente, uma vez, nós perguntamos até para o nosso defensor, eu, como vice-presidente e como interessado na causa, posso levar para ele a decisão do juiz? Pode, levei. Depois, o defensor fez uma notificação e encaminhou também e foi encaminhado. Parece que tem um documento assinado pelo tenente-coronel dizendo que recebeu, não é isso? Tem. E o outro, tem todos os dois, todos os dois. E teve também... Todos os dois o quê? Todas as duas notificações. As duas. A que nós fizemos do centro infantil e a do defensor público. Ok. E tem também, infelizmente, nós chamamos uma viatura e fizemos um boletim de ocorrência também. Muito bem. Inclusive, nós até colocamos na porta da creche também a decisão com medo de entrar e quebrar os vasinhos tudo bonitinho. Nós colocamos. Ok. Obrigado, Meire. A presidência vai ouvir agora a doutora Ana Carolina Costa Castro, vice-presidente da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente e Idosos da Ordem de Voz do Brasil. Bom, doutora Ana Carolina, a senhora viu aí o quadro, agora com a decisão, e eles não ocuparam, eles não foram reintegrados ainda não. Eles estão, hoje, seria para cumprir, não é, Getra? O prazo era hoje. Informado pelo documento pelo Tenente Coronel. Pela própria academia. Não é isso? Era o microfone, melhor. Dizendo que a partir do dia 21 do 2 estaria disponível a escola para podermos fazer a mudança. E, está disponível? Ainda não. Alguém te ligou hoje, se ligou para a Capitão Aline? Não. Não? Então, ainda não, não retornou à creche? Não, não falaram. Ainda não. Sexta-feira, Graziele. Sexta-feira, eles emitiram esse documento falando que tinham sido oficialmente notificados. Então, assim, apesar de eles já saberem que a gente tinha entregado tanto de baixo quanto a situação, feito questionamentos, eles falaram que oficialmente só foram na sexta-feira. E o despacho, ele é imediatamente. A gente chegou até ir na segunda-feira lá também, falei assim, não, deixa a gente começar a mudança para ser célebre o retorno das aulas, né? Só que não foi permitido. Então, teoricamente, a gente estava aguardando hoje que é o prazo que ele entende que é devido de liberar. Ok, muito obrigado. Então, aqui o doutor Ailton me mostrou aqui o documento ensinado pelo Hélio Hiroshi Amada, tenente-coronel PM, subcomandante da academia, notificando a capitão Aline e falando exatamente que está disponível para, a partir do dia 21 do 2. Assim, o comandante da PM vem notificar esta, representando legal, que o imóvel se encontra ocupado pelo centro de treinamento policial e será iniciado a desocupação do mesmo no primeiro dia útil e estará disponível para o centro infantil Sargento Manizete a partir do dia 21 do 2. Bom, estou empurrando com a barriga e tentando conseguir uma outra decisão judicial. Doutora Ana Carolina, a senhora tem a palavra. Boa tarde, gente. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues, por convidar o AB a participar. Realmente, é uma situação muito séria, que a gente teve notícia agora. Só uma dúvida. já iniciaram os períodos letivos, onde vocês estão funcionando em algum lugar de Belo Horizonte? Qual é a situação das crianças que estão matriculadas hoje, nesse ano de 2018? Bom, mediante a notificação de desocupar o prédio imediatamente, porque, senão, ele escalou até um almoxarif para poder retirar nossas coisas e colocar no local. Nós retiramos, nós tivemos o apoio do Clube dos Oficiais, que nos cedeu dois cômodos para colocar nossas coisas. Mediante isso, eu saí de uma peregrinação para poder encontrar um local adequado, mesmo sem ter financeiramente. Aí, eu ia correr atrás de patrocínio e pedir o porquê. Me ajuda a pagar esse aluguel. Então, nós encontramos uma casa próximo ao quartel, seis quarteirões quartel que fica na Rua Esmeralda, 545 hoje. É uma casa. Então, não teve tempo nem de poder ajustar as coisas. Inclusive, a Secretaria de Educação esteve lá, porque nós havíamos provocado eles, pediram a visita, mas, lá na academia, como a gente não estava lá, foi, aqui não tem a mínima condição de funcionar uma escola sem adaptar. Mas, eu mostrei para ela a ordem do desembargador, ela falou assim, quando vocês retornarem para a academia, vocês me ligam que nós vamos fazer essa visita. Então, infelizmente, aí nós conseguimos. Você mostrou para qual desembargadora? Não, não, não. A ordem do desembargador para a funcionária da Secretaria de Educação. Ok. Secretaria Municipal de Educação. Então, nós estamos lá nessa casa por hora. Entendi. Tecnicamente, eu tive que fazer um contrato de um ano. Provisoriamente. Provisoriamente. Vou ter que cancelar esse contrato e pode ser que nós tenhamos multa. Entendi. Continua com a palavra, doutora. Pelo que vocês relataram, a gente teve conhecimento do teor da decisão, é igual, a professora disse que a educação, no caso das crianças, muitas vezes não é levada como prioridade, mas a nossa Constituição, as convenções internacionais, toda legislação brasileira, ela coloca a criança e o adolescente como prioridade absoluta no país. Apesar das políticas públicas de fato não estarem tão atentas a isso, a nossa Constituição coloca a criança e o adolescente como prioridade absoluta. E coloca também um dever compartilhado do Estado, da família e da sociedade de garantir que essa prioridade absoluta e esses direitos sejam garantidos às crianças. no caso aqui é uma creche, a gente está falando aqui de educação infantil, crianças de 0 a 6 anos, em 2016 a gente teve uma nova lei que trata da primeira infância e reforça a prioridade na educação infantil da primeira infância, que é justamente a educação dessa fase de 0 a 6 anos. Então, é direito de toda criança aqui do município, do Estado e do Brasil de ter essa educação garantida, mesmo porque a gente sabe que os pais ou os responsáveis não são todos que têm condição de ficar por conta do cuidado dessas crianças até entrarem para a educação básica, para a educação fundamental a partir dos 6 anos. Então, a gente sabe que aqui no município de Belo Horizonte há um déficit de vagas de um mês, que são as escolas públicas, as instituições públicas de educação infantil. A gente sabe disso, a Defensoria Pública tem um excesso de processos, não é, doutor? Na vara cível da infância, buscando vagas para a escola, para o MEI, horário integral ou parcial. A gente sabe que essa é uma dificuldade que os pais e os responsáveis têm para garantir esse lugar de educação e de cuidado dos filhos para trabalhar enquanto estão no horário de serviço. e o fato de ter essa creche dentro da Academia da Polícia Militar para os funcionários, como o deputado diz, que não tem auxílio-credite, que às vezes não conseguiram vaga na UMEI. Então, isso, de fato, é muito importante para a polícia, para o Estado e para os pais, mas principalmente para as crianças, que, como vocês disseram, vocês têm um lugar que eles ficam seguros, que eles têm uma educação formal, que eles têm um cuidado, vocês, como pais, podem participar da formação educacional desses filhos, porque é uma associação de pais, então, vocês fazem presente na escola sozinha educando, os pais estão juntos aí, a família está junto dessa educação. Então, a gente fica muito feliz na UAB, na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, ter tido acesso a essa decisão de segunda instância, da ação civil pública que a Defensoria entrou, que garantiu que essa creche funcione no local que vocês já prepararam, que está todo já pronto para atender as crianças na forma como o Plano Nacional de Educação, como toda a regulamentação da Secretaria Municipal e do governo coloca como regulamentação para funcionamento de uma escola de educação infantil. Então, a gente espera que isso seja regularizado mais próximo, assim, para ontem, na verdade, essa decisão já tem efeito, então, vamos ver como é que isso vai funcionar. O deputado já se disponibilizou de associar todo mundo, ver, consultar, a UAB, a gente se coloca à disposição da Defensoria também do que precisar para a gente contribuir nessa causa das crianças e dos adolescentes. Na verdade, são só crianças, até seis anos, que estão nessa escola. E outra coisa que eu acho muito importante a gente reforçar, porque, pelo que a gente teve contato, esse despejo foi para um ato administrativo que vocês não tiveram, a creche não teve a possibilidade de, formalmente, não teve um devido processo legal aí para que fosse dada essa ordem para uma autoridade competente, para que você saísse e procurasse outro espaço adequado para instalar a creche. Então, a gente espera que com essa decisão aqui de segunda instância e com esse processo que ainda corre, vocês tenham as vagas e o espaço adequado para os filhos de vocês, para os netos estarem estudando o período letivo que já se iniciou, que eles estão aí esperando, todo mundo aí de uniforme já, todo mundo aguardando o espaço que eles já conhecem, que eles já têm referência, isso para a criança é muito importante para a educação infantil, esse espaço de referência, os professores, a equipe que está na escola, isso para a formação educacional, para a formação humana das crianças também é muito importante. Então, essa ordem que foi dada, isso já está sendo revisto, então, vocês já acionaram os órgãos competentes, a Defensoria Pública que já está tratando disso no âmbito da justiça, então, esse caso já está sob julgamento, já teve uma decisão e a gente espera que essa decisão permaneça como justa de manter vocês no espaço que vocês já têm como preparado, pronto e de referência da creche. A gente deseja boa sorte aí para vocês e, ao invés, coloca disposição para o que precisar em relação aos filhos de vocês. Agradecemos a contribuição do doutor Ana Carolina, seria bom depois caso a doutora tenha disponibilidade também de fazer alguma manifestação por parte da comissão, encaminhando a quinta câmara, falando da necessidade de acolher a ação promovida pela Defensoria Pública, um ofício da comissão acho que seria muito importante. Nós faremos aqui pela Comissão de Segurança Pública, mas reforçaria aos membros da quinta câmara civil do Tribunal de Justiça. Eu vou passar a requisição para a presidência da OAB e presidência da comissão porque eu sou a vice-presente e a presidente doutora Renata Romã infelizmente não pode estar presente mas eu repasso para eles a requisição e a gente dá um retorno depois. Ok. A presidência passa a palavra do doutor Ailton Rodrigues Magalhães defensor público do Núcle Especializado de Direitos Humanos da Defensoria Pública de Minas Gerais a quem nós temos a grata satisfação de ter acolhido o pedido da creche infantil Sargento Marizete e promovido a ação judicial. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. no final do ano passado a Defensoria Pública foi procurada por uma comissão de pais e diretores do centro infantil e o que foi apresentado para a gente que a princípio parecia que era uma matéria de direito administrativo mesmo relativo a renovação da permissão de uso do imóvel que é ocupado há mais de 23 anos. Mas o que a gente constatou na verdade é que a matéria era relativa ao direito da criança e do adolescente na sua essência porque é muito além do simples trâmite administrativo da documentação dentro de um processo de renovação da permissão o que estava em jogo era o acesso de mais de 40 crianças de 0 a 6 anos à escola e à creche que é um direito fundamental condicionalmente assegurado. E foi por isso que a Defensoria Pública ingressou em nome das crianças dessas crianças como ação civil pública na tutela do direito individual do acesso dessas crianças à unidade de ensino. E o que a gente sustentou nessa ação civil pública? Basicamente que o ato administrativo que havia negado o prosseguimento à renovação da permissão ele padecia de sérios vícios de legalidade. O primeiro deles era a competência do agente que não poderia ser tão somente à polícia militar teria que passar pela CEPLAG que é ela que no final das contas administra o patrimônio do Estado. A segunda ilegalidade que nós constatamos era que todo esse procedimento de renovação da permissão foi instaurado por meio de um RIP, que é uma espécie de sindicância que antecede o inquérito policial militar. Ou seja, foi usado um procedimento disciplinar para se deliberar quanto a uma renovação da permissão. A gente entendeu que isso é um completo descalabro, teria que ser um procedimento administrativo próprio. E o terceiro motivo que nós entendemos pela ilegalidade é que o motivo a princípio que foi apresentado para negar essa renovação da permissão era a existência de débitos com o FGTS e a União Federal. Mas essa exigência de quitação federal não consta no decreto que regulamenta a permissão e ainda assim a escola havia obtido a certidão de adesão ao parcelamento que tem o efeito de uma certidão negativa de débito. Então o motivo determinante da negativa também não tinha respaldo legal. Então nós ingressamos com a ação no Juizado da Infância e Juventude que tem a competência absoluta para julgar matéria de direitos relativos às crianças e adolescentes. Não obtivemos eliminar. A juíza de plantão negou eliminar. Nós recorremos para o Tribunal de Justiça e o desemprego da Quinta Câmara Civil acabou concedendo o efeito ativo ao nosso agravo de instrumento determinando ao Estado de Minas Gerais que não suspendendo o ato que negou o prosseguimento da renovação da permissão e determinando o Estado de Minas Gerais que não cria nenhum obstáculo a acesso às crianças e adolescentes à escola. E aí a gente fica na seguinte situação de controle do chamado mérito administrativo. O que é o mérito administrativo? É a determinação de que o agente público tem a atribuição de decidir o que é melhor para o interesse público. E aí a gente fica na seguinte situação quanto a relação a esse mérito. Qual é o interesse público nesse caso? Será que é do interesse da sociedade, do interesse público de que uma escola que atende 40 crianças de 0 a 6 anos de idade num quadro que nós temos agora no município de falta de vaga em um MEI de que essas crianças sejam impedidas de frequentar a escola? É esse que é o interesse público? Eu quero imaginar que não é. Então eu acredito que o pleito é 100% juridicamente e politicamente viável. Muito obrigado. A presidência agradece a fala doutor Ailton Rodrigues Magalhães. Agradecemos a doutora Ana Carolina Costa Castro. Muitas vezes quando as pessoas não conhecem quem são as pessoas ou o verdadeiro motivo da causa não sabe avaliar qual que é a grandeza da ação que normalmente a gente é provocado. Desde o primeiro momento que o sargento Jeter a capitão Aline mas principalmente os pais que foram os primeiros a provocar o gabinete pais mães os professores nós entendemos nós entendemos que a causa era uma causa mais do que justa. E eu fico aqui ainda tentando entender meu doutor Ailton eu fico tentando entender o que tem na cabeça do coronel Robson Queiroz de querer despejar crianças crianças de um lugar que já estava lá há 23 anos era muito mais fácil chamar o sargento Jeter a capitão Aline e falar olha quero essa documentação regularizada preciso que isso fique aqui regularizado para que vocês fiquem regularizados diante da administração pública porque isso aqui é administração pública mas não preferiu porque quando eu fiz a primeira visita lá e deu uma entrevista pela TV Assembleia doutor Ailton ele soltou uma nota me atacando igualzinho um cão raivoso olha gente que vem para a vida pública a gente acostuma ouvi uma palestra do juiz quando eu estava estudante do sétimo período de direito lá na UNA um juiz de cor negra inclusive ele disse o seguinte o mais fácil muito mais fácil você ficar do lado mais forte é muito mais fácil defender a parte mais forte a parte mais forte é muito mais fácil você defender quero ver você se equilibrar e fazer a defesa é da parte mais fraca já estou acostumado viu Jeter os mandatos que me foram confiados de votos de reconhecimento de trabalho eu não sou aquele tipo de deputado que compra a liderança política nunca tive empresa financiando o mandato o mandato que eu exerço é o mandato limpo transparente o mandato e votos que eu sempre tive foi de reconhecimento do trabalho então é um mandato absolutamente legítimo e se ele foi construído assim e se esses mandatos já o quinto mandato foi construído assim é meu dever não é a favor é dever abraçar principalmente essas questões sociais e coletivas que chegam até o gabinete por isso que faço com destemor isso que faço com com muita determinação com muita energia viu dona Madalena as orações para mim são muito bem vindas pode continuar fazendo as orações que inimigo não falta não não falta não eu sou reconhecido hoje doutora Ana Carolina pela imprensa mineira como um dos maiores opositores a este governo os maiores opositores eu sou o ferrinho de dentista o calcanhar de aqueles deste governo um governo corrupto um governo que se instalou um governo denunciado por formação de quadrilha lavado de dinheiro corrupção passiva que é o caso do governador e a doutora Ana Carolina não deve saber da missa um terço eu tenho cópia de toda a operação acrônimo são mais de 5 mil páginas lá no meu gabinete peguei dois colegas nossos advogados dividir e falou leva pra casa eu quero isso ver o que tem aí de realmente sério o governo do PT em Minas Gerais montou um quadrilho no governo são cerca de mais ou menos uns 8 a 10 que estão dentro da operação acrônimo que viraram secretários de estado viraram assessores especiais do governo mas o próprio governador o caminho dele é certo o caminho dele é certo infelizmente o STJ hoje tem sido extremamente lento pra julgar as ações em desfavor do governador o governador já está no último ano do mandato e as denúncias pipocaram a partir de no início do governo de 2015 até em 2018 então eu estou acostumado a atravar essas brigas o sargento Jeter sabe um tal de coronel André Leão o chefe do estado maior da polícia militar o segundo da hierarquia montou na antessala dele uma estrutura de inteligência para atacar a honra e mais das deputadas como eles não acham nada a última deles agora montaram um videozinho em cerca de 3 minutos identificaram os imóveis que eu sou proprietário estão declarados inclusive no TRE que foram adquiridos de forma limpa aí um apartamento que custa 300, 400 mil eles falaram que custam 2 milhões e assim fizeram o Jeter deve ter visto o vídeo numa tentativa logo depois que eu fiz a denúncia do rombo de quase 3 bilhões de reais do IPSM que é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares como estão acabando com o IPSENG estão acabando aqui lá no plenarinho no auditório está tendo uma audiência pública está cheio de sindicatos lá concomitantemente que aqui são vários plenarinhos então ocorrem várias audiências públicas simultaneamente e o plenário estão lá desesperados o que aconteceu com o IPSM aconteceu com o IPSM mesma coisa corte de convênio pessoal desesperado então o governo e o comando o atual comando da Polícia Militar se sentiu agora no dever de o mais grave disso tudo é que quando o coronel passa a adotar esse tipo de atitude a atacar os adversários por ele do governo eles esqueceram que eles estão na estrutura de polícia eles não são deputados da base de governo são deputados do Valangelo Rogério Corrê e ele e contrapor a minha fala como deputado da base de governo está correto porque são deputados da base de governo mas não é coronel de polícia então passaram a me atacar de todas as formas por isso dona Madalena que as orações são muito bem vindas os inimigos são muitos mas eu estou acostumado eu fui forjado aonde? forjado lá no combate ao crime muitos aqueles que me conhecem ouviu minha história várias vezes até os 34 anos quando eu fui eleito eu morava na favela foram 34 anos na favela 15 anos de polícia só que não foi atrás da mesa igualzinho a almofadinha como os muitos chegam lá no topo da pirâmide sem nunca ter sentado no banco da viatura muitos quantos o atual os dois chefes da polícia passaram por isso quando eu estava no corpo de tropa sabe como é que eu chamava esse povo? de executivo fardado nunca viram que ia combater o crime então restam a eles isso mas o governo está acabando daqui a pouco o Pimentel faz as malas vai embora e aqueles que se aliaram a esse governo corrupto vai ter que vestir o pijama também embora pode atacar pode fazer o que for Jeta também deve ter visto outro vídeo que eu contra-ataquei então são feitos de covardes são pessoas asqueirosas nojentas que não tem peito para encarar a gente de peito aberto como eu faço porque eu vou na tribuna e falo quem está falando é o deputado Sargento Rodrigues igual eu fui hoje na comissão na CCJ e falei tribunal de faz de conta não fiscaliza ninguém falou quem está falando que é tribunal de faz de conta é o deputado Sargento Rodrigues eu faço assim imunidade serve para isso para isso que serve imunidade parlamentar imunidade parlamentar não é para se locupletar não não é para lapidar o patrimônio público ou encher o bolso por debaixo do panão é exatamente para poder ter vez e voz em defesa daqueles que não podem o Sargento Genta não pode falar tudo aquilo que ele tem vontade porque ele é sargento senão ele é punido perseguido a capitão Aline não mas felizmente não é Genta você votou em um deputado que não abre mão de fazer aquilo que é o papel dele enquanto eu estiver aqui conduzido por votos de eleitores de pessoas desse estado vocês não tem dúvida eu continuo com a mesma energia do primeiro dia que eu aqui cheguei a mesma energia a mesma disposição então quero deixar vocês claro claro em relação a esse assunto eu já liguei para o deputado João Magalhães ele está descendo daqui a pouco já vou preparar aqui já tem um requerimento o deputado que subscreve requer de vossa serenidade regimental e seja encaminhado aos membros da quinta câmara cível do tribunal de justiça do Estado de Minas Gerais quais sejam a desembargadora Áurea Brasil presidente e os desembargadores Wander Moreira Carlos Levenhagem Moacir Lobato relator dos autos e Luiz Carlos Gamboge as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão que tem por finalidade de debater junto aos pais e responsáveis a situação do centro infantil sargento Marisete Cardoso da Mata em funcionamento da academia da polícia militar bem como o áudio e o vídeo da referida audiência pública para conhecimento das demandas e relatos apresentados por pais mães e familiares de crianças atendidas pelo centro a fim de fornecer de fornecer egrégia câmara informações pormenorizada sobre a situação da creche considerando a interposição do agravo instrumento pela defensoria pública em face do estado de Minas Gerais está aqui o requerimento valioso o mesmo requerimento juiz acorna é isso? os deputados que subscrevem aquelas vossas linhas os termos regimentais sejam encaminhados a Marcos Flávio Lucas Padilha juiz titular da vara Padula é Padula ou Padilha? Padula então doutora a nossa consultora vai corrigir aqui já pode providenciar outra cópia juiz titular da vara cívica da infância juventude com as notas que está aqui grávida segunda reunião extraordinária o mesmo teor do requerimento isso aqui é muito importante para nós a votação desses dois requerimentos para que eles tomem conhecimento para que ouçam vocês porque o juiz não ouve as partes não ouve vocês quem falou em nome de vocês foi o nosso defensor público aqui o doutor Ailton que falou em nome das crianças mas é bom que ele ouça a sua voz Meire a voz da Graziele a voz da doutora da senhora Madalena é preciso que ele ouça uma voz o apelo de vocês trata-se de uma creche infantil se fosse para despejar o que tem de associação de classe dentro de quartel tem de coisas realizadas e o tanto de vendedor de seguro de após de seguro de bancos bancos doutora está lá dentro das academias da polícia militar cheio de banco lá esse ninguém põe para fora não bancos dentro dos quartéis todos tem caixa eletrônica ué quem disse que lá é lugar de setor privado não é não mas por que que foi feito para facilitar a vida mas está beneficiando os bancos gente só avisa nunca está beneficiando mas aí creche não pode defender criança é uma coisa maravilhosa prazer defender criança é defender anjinhos isso é maravilhoso todos nós temos que estar aqui orgulhosos eu vou suspender os trabalhos para que vocês podem ficar à vontade estou aguardando o deputado porque eu preciso de coro não podemos aprovar requerimento sem a composição de três deputados eu sou regimentalista não é então eu tenho que me curvar o regimento então eu quero agradecer a presidência da doutora Ana Carolina fazer um apelo para que ela possa também acionar a comissão de defesa da criança e adolescente da OAB para que também se encaminhe também uma manifestação em relação a creche agradecer mais uma vez ao doutor Ailton pela sua presteza pela sua firmeza e pela atenção que tem sido dada aos integrantes da creche constantemente eu disse pra ele aqui logo no início que faz o microfone de vez em quando doutor Ailton a gente tem que dividir o fardo também senão o fardo fica pesado né então eu quero agradecer muito a presença agradecer a presença dos pais das nossas crianças dos nossos professores e professoras cuidadores muito importante tem aqui nesse deputado né a creche tem aqui nesse deputado um eterno defensor eterno já falei com o Jeter se quiser me nomear padrinho pode nomear que eu me sinto honrado ser padrinho de crianças que estão estudando e sendo acolhidas de forma tão carinhosa porque os não são professores são cuidadores são muito além são professores que transmitem amor carinho transmitir amor e carinho pra criança é algo algo que foge as palavras né são anjos que estão aqui que Deus continue iluminando vocês que Deus permita firmeza com a mesma retidão Jeter eu sei que não é fácil ser primeiro sargento ainda tem uns cinco anos para percorrer ainda na instituição mas eu estarei aqui do seu lado e qualquer outro tipo de ação que for perpetrada em desfavor da sua pessoa ou da capitão Aline não deixe de acionar o deputado para que também a gente tome as providências legais não abrirei mão você não elegeu saco de batata não Jeter elegeu o deputado honrado sério com muita energia para defender vocês a presidência suspende o trabalho para que vocês possam caso queiram se ausentar enquanto eu aguardo a chegada dos deputados estão suspensos os trabalhos aguardando a chegada dos deputados presidência antes de passar a presidência dos trabalhos deputado João Magalhães presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos passa a presidência dos trabalhos deputado João Magalhães para apresentação de requerimentos desde deputado deputado João Leite tem a vossa excelência a palavra primeiro requerimento deputado que subscreve requer a vossa excelência os termos regimentais seja encaminhado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Belo Horizonte pedido por evidência para evitar esforço no sentido de auxiliar no âmbito de suas competências o integral funcionamento do Centro Infantil Sargento Marizete localizado na Academia da Polícia Militar tendo em vista o risco de desativação da creche que atualmente atende cerca de 48 crianças filhos de militares e servidores civis do Estado requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão às notas taquigrafas da segunda reunião extraordinária dessa comissão que tem profundidade de abater junto com os pais e responsáveis situação do Centro Infantil Sargento Marizete em votação requerimento senhores deputados que aprovam isso como se encontra aprovado segundo requerimento dos deputados que subscrevem a queda de vossa excelência seja encaminhado a Marcos Flávio Lucas Padula juiz titulado a vara civil da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte as notas taquigrafas da segunda reunião extraordinária dessa comissão que tem profundidade de debater junto aos pais e responsáveis situação do Centro Infantil Sargento Marizete Cardoso da Mata em funcionamento da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais bem como o áudio e o vídeo da referida audiência pública em votação requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado outro requerimento os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência terras regimentais seja encaminhada aos membros da Câmara da 5ª Câmara Cível de Justiça de Minas Gerais quais sejam desembargadora Áurea Brasil presidente desembargadores Wander Moreira Carlos Levenhaven Marcinho Lobato relator dos autos de instrumento número 10024.17.108284.5.001 e Luiz Carlos Gamboja as notas está aqui grávida da 2ª reunião extraordinária dessa comissão que tem por finalidade debater junto com os pais e responsáveis da situação do Centro Infantil Sargento Marizete Cardoso em funcionamento da Academia da Polícia Militar bem como o áudio e o vídeo da referida audiência pública em votação requerimento os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado último requerimento os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares face ao desfalque de aproximadamente 3 bilhões de reais decorrente da falta de repasso da contribuição patronal na data de 6 de fevereiro de 2018 durante visita desta comissão ao IPSM o Coronel Vinícius Rodrigues de Oliveira diretor do órgão informou os presentes que desde outubro de 2016 o Estado de Minas Gerais não transfere a contribuição patronal que engloba os valores devidos à assistência à saúde e ao promolar militar do Instituto em votação requerimento senhores deputados que aprovam e os contos aprovados não acho que acabou não esse aqui é do juiz da primeira instância já votou já votei ok devolve ao presidente retorna ao presidente dos trabalhos o presidente e deputado Sargento Rodrigues agradeço ao deputado João Magalhães presidência cumprida a final da reunião agradeço a presença dos parlamentares os convidados o povo presente convoca para a reunião a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata a presidência antes de encerrar informa ao deputado João Magalhães porque convite convite da Unali encaminhada à comissão de segurança pública nós aprovamos o requerimento estamos tentando agendar inclusive uma visita ao ministro Jugman para receber a comissão de segurança pública no dia 28 e também participar do encontro da Unali na quarta-feira dia 28 quarta-feira da semana que vem é um dia ruim mas em compensação é o dia que o congresso funciona caso a gente não tenha condições de ir então informa a vossa excelência que o requerimento foi aprovado mais cedo com a presidência do deputado Isauro Calais caso possa comparecer seria muito bem-vindo presidência encerra os trabalhos com o Ricardo ele manda o Ricardo com a presidência com a presidência do deputado de segurança